Oração de purificação e santificação A oração de purificação, aliada a ações, é dever diário de todo cristão. Apesar de receber o perdão de Cristo ao aceitá-lo, o convertido mantém a natureza pecaminosa. A luta da vontade humana com o Espírito Santo é constante. É importante, dia a dia e pouco a pouco, lutar para que o Senhor tenha a preferência nas ações, palavras e pensamentos. Não se pode abrir mão da busca constante por purificação. O Senhor santifica a vida do pecador arrependido pelas suas misericórdias. Ao longo da caminhada, cabe a cada pessoa renascida em Cristo buscar a santificação. Esta santificação se inicia no dia da conversão e será completamente terminada quando você se encontrar face a face com o Senhor. Enquanto esse dia maravilhoso não chega, a oração da purificação e o estudo da palavra de Deus deve ser feito diariamente, com o objetivo do Senhor crescer e a natureza pecaminosa diminuir dentro de cada um. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, nós lemos Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. As promessas, as quais o texto se refere, está no último versículo do capítulo 6, que diz que Deus se torna Pai dos que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz e sua ressurreição. Em consequência, eles se tornam filhos de Deus. Todos os cristãos, filhos de Deus, são chamados a purificar o corpo e o espírito, melhorando a santidade. A ideia é que o cristão se torne mais parecido com Cristo. Para isso acontecer, é preciso abrir mão de tudo o que desagrada a Deus. A oração da purificação auxilia nessa busca. O tempo dedicado a Deus em oração e conhecimento da palavra, torna a pessoa mais forte para vencer o pecado. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, está escrito Mais acima, no mesmo versículo, o apóstolo João fala que Deus é luz, por isso, nesse versículo, afirma que Ele está na luz. Os filhos de Deus devem seguir essa luz. Para receber a purificação, é importante achegar-se a Deus. E como se faz isso? Orando. A oração que Deus deixou para seu povo estar perto dEle. Depois de fazer a oração de purificação, Jesus purifica os filhos de Deus de todo o pecado. A oração de purificação é o desejo da alma curada. No Salmo 51, versículo 10, Davi pede a Deus Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Esse desejo deve estar continuamente no coração dos filhos de Deus. A oração de santificação deve estar atrelada ao estudo da palavra de Deus. Vamos agora fazer esta oração que vai nos fazer crescer na caminhada com Cristo. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, que estás no céu. Obrigado, Senhor, pelo resgate da minha alma, que me foi garantido na cruz do Calvário. Obrigado pelo perdão dos meus pecados e por teres me tornado teu filho. Apesar, Pai, da minha alegria em ser teu filho, continuo com a minha natureza humana com tendência para o pecado. Muitas vezes erro em ações, palavras e pensamentos, e depois me arrependo por ter falhado com o Senhor. Não quero errar, Pai. Purifique a minha mente e o meu coração. Não quero me contaminar com as coisas que o mundo me oferece. Peço perdão a ti, meu Pai, neste dia. E com o coração contristado, suplico que fortaleça a minha vida para que eu possa resistir a todas as tentações do dia a dia. Ó Senhor, livra-me de mim mesmo e de ser influenciado por outras pessoas para que saia fora da tua vontade. Como disse o teu servo Davi, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Purifica-me, Pai. Pai, me ajude a ser um servo fiel, Senhor. Que a cada dia, Pai, eu possa saber mais de ti. Que eu possa me aprofundar cada vez mais no conhecimento da tua palavra para conhecer por completo a tua vontade em relação aos propósitos que tens para a minha vida. assim, Senhor, poderei-me achegar a ti. Quanto mais te conhecer, mais me achegarei a ti, Pai. E isso é tudo o que preciso para me purificar cada vez mais e buscar a minha santificação. Tua palavra diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Esse é o maior desejo do meu coração, estar junto a ti. Para mim, não existe nada melhor do que estar aconchegado no teu abraço. me acolhe, Pai, e purifica todo o meu ser com a tua palavra e com a tua graça em nome de Jesus Cristo. Amém. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Achegue-se ao Pai, busque a sua presença, medite na sua palavra e converse com Deus através da oração e verá grande mudança na tua vida. Lembre-se, a oração de um justo tem muito poder e Deus não despreza um coração sincero. Que Deus te abençoe sempre. Amém. Amém. Amém.